E aí gente, beleza? Tranquilos? Tô aqui no Bonvoy, Merriott Bonvoy aqui em São Paulo Tem um evento do YouTube hoje, eu vim me hospedar no hotel Eu consegui 33 mil pontos nessa rede de hotel Bonvoy, tá? O mais básico, 33 mil pontos equivale a 300 dólares, tá? E mais a taxa de 2 dólares, 303 dólares, vamos falar assim, tá? 303 dólares nesse hotel aqui, tá? A entrada do hotel, vocês têm aqui esse guarda-roupa de entrada, né? Você abre a porta, as luzes, o guarda-roupa acende Eu tenho aqui como benefício o Frigobar, né? Isso aqui é tudo pago, tá ok? O Frigobar aqui é pago, as bebidas são pagas que estão no Frigobar Eu recebi 4 águas de presente aqui, grátis Essa daqui é uma delas, cafezinho, cortesia, grátis Já tomei vários aqui também Então, só para que vocês vejam Tá certo? Também A TV tem o cardápio na TV Tá certo? Ó, sofá Aqui é o kit pet que eles colocam para o Bipinho e Joaquinha Você pode trazer os pets aqui Olha lá Os pets é pago A estadia deles aqui é 300 reais para 7 dias Então, você pode se hospedar 7 dias Eles colocam os kits Tá? Né? Churugo Hein, Churugo? Trouxe o ursinho que ele gosta Né? Tapetinho A cama Cama King Olha que beleza Tá vendo? Ó Outra TV Menu Restaurante No quarto Tá? Na TV Ó Certo? Banheiro Olha o banheiro Ai Você não vai aproveitar nada É um dia só, né? Ó o banheiro que bonito Tá vendo? Ó Ó Ó que chique Tá vendo? Está bonitinho E tal Água quente Tudo de graça, viu? Isso aqui é tudo nosso Tudo de Leandro Vieira Aqui é o banheiro do lounge Então São vários banheiros Ó São vários banheiros Eles são bem caprichosos, viu? Muito legal, viu? São caprichosos mesmo Deixa eu mostrar pra vocês É A entrada Você passa por esse corredor aqui O décimo segundo andar Do Do hotel, né? Aí Na entrada Você vai ver uma plaquinha Direcionando pra Pra esse caminho aqui Deixa eu mostrar pra vocês Quando você sai do elevador Você Se depara com ele aqui, ó Aí O legal É Que você coloca O O cartão aqui Aí o cartão Você aciona Pra onde você vai Então dependendo do cartão Ele não deixa você ir pros lugares, né? O nosso vai Tranquilo pro décimo segundo Que é onde tá o lounge Aí a gente vai pro Café Outro café Outro café Café da manhã Do Marriott Tá certo? Mas olha a vista linda antes primeiro Chique, né? Acordar de manhã Ver Essa vista Aqui, ó Olha a máquina Que luxo, né? Olha que linda Vou dar uma distância Legal aqui Olha isso Isso daqui é dentro do lounge Dependendo do quarto Que você está O upgrade que você faz, tá? Eu tô no quarto É que fizeram o upgrade pra mim Aí me deu a opção De ter o lounge Incluso no quarto, tá? Devido ao programa Que eu tenho Do brilhante O Bonvoy Ou quem tem o America Express Que dá upgrade Ao lounge também, tá? Do brilhante E aí E aí Se inscreva no canal. Então, o América Express The Platinum Car, você tem como dar upgrade ao programa do Bonvoy e também ao cartão próprio do Bonvoy. O meu é o América Express Brilhante Bonvoy e aí me deram upgrade. Aí eu estou aqui nesse lounge, né? Recepção. Aqui há espaços para descanso. Aqui eu tenho um papo. Um sofazinho. Aqui é uma sala de reuniões que eu já mostrei no vídeo. Área de trabalho. Mas é um lounge bonito, viu? Um lounge gostoso. Ele é maior que o daquele de São Paulo lá no Plaza antes do embarque. Muito bonito. Então, show? Curtiram? Tchau. 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 Tchau.